Fica pronta, baby, que eu te trombo em meia-noite Porque eu te busco, devolvo, tá vendo, se envolve Essa noite fria dá monostagia, tipo sintonia, o que eu tocas nota Vem com a Ferrari no peão de tag, com o tigre, guerreiro, 4M e nada Chutando as portadas, balada, famoso 01 de São Paulo Cê pega a talha, o piso quebra o galho, relata nos fatos, a verdade incomoda Virou moda, fala da minha vida, perde tempo fazendo fofoca Só faz sua conta com a minha cara e outra, seu gasto com roupa, com puta e balada Ela vai, mas ela sempre volta, faz investe na conta bancária Sabe de nada inocente, praticamente, tipo as drogadas mais raras Recentemente, vi um estrela cadente, pedi uma putada mais cara Olha na minha cara louca, fala meu nome, não sai da sua boca Poucas ideias pra outras falarem, falarem Todo meu assunto toda hora, toda hora é assunto pros fofoqueiros Não vou deixar de viver a vida do meu cheiro Fica pronta, bebê, que eu te trombo em meia-noite Pô, que eu te busco, devolvo, tá vendo, se envolve Essa noite fria, dá monostagia, tipo o sintonia, o que eu tocas nota Rifa Ferrari no peão de tag, com o tigre, guerreiro, 4M e nada Chutando as portadas, balada, famoso 01 de São Paulo Cê pega a talha, o piso quebra o galho, relata nos fatos, a verdade incomoda Virou moda, fala da minha vida, perde tempo fazendo fofoca Só faz sua conta com a minha cara e outra, seu gasto com roupa, com puta e balada Ela vai, mas ela sempre volta, faz investe na conta bancária Sabe de nada inocente, praticamente, tipo as drogadas mais raras Recentemente, vi um estrela cadente, vídeo a puta das mais cara Olha na minha cara louca, fala meu nome, não sai da sua boca Poucas ideias pra outras falarem, falarem Todo meu assunto toda hora, toda hora é assunto pros fofoqueiros Não vou deixar de viver a vida do meu cheiro Fica pronta, bebê, que eu te trombo, meia-noite, porque eu te busco, devolvo, tá vendo, se envolve Essa noite fria, dá mó nostalgia, tipo o sintonia, o que eu tocas nota Rifa Ferrari no peão de tag, com o tigre, guerreiro, 4M e nada Chutando as portadas, balada, famoso 01 de São Paulo Sem pegar talho, piso, quebra o galho, relatando os fatos, a verdade incomoda Virou moda, fala da minha vida, perde tempo fazendo fofoca Só faz sua conta com a minha cara e outra, seu gasto com roupa, com puta e balada Ela vai, mas ela sempre volta, faz investe na conta bancária Sabe de nada inocente, plasticamente, tipo as drogadas mais raras Recentemente, vi um estrela cadente, vídeo a puta das mais cara Olha na minha cara louca, fala meu nome, não sai da sua boca Poucas ideias pra outras falarem, falarem Todo meu assunto toda hora, toda hora é assunto pros fofoqueiros Não vou deixar de viver a vida do meu cheiro